Olá, bando de malaco, aqui quem fala é o Patoco Endo com o Critical Highlights da semana. Hoje nós temos até lance do dono do canal, já que ele é um mestre das defesas impossíveis. Não se esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se ainda não se inscreveu. Bora que eu tô com pressa hoje. Nossa primeira jogada de hoje mostra a triste história do jovem que foi atirar no inimigo e acertou a cabeça do adversário por engano. Por que ela é triste? Você me pergunta. Por que ele deu muita sorte e perdeu a chance dele de ganhar na Megazena? Mas quem precisa de Megazena quando dá uma cagada dessas? Nossa segunda jogada mostra a história do menino que chuta, faz piruleta, cruza e cabeceia para si mesmo. É praticamente o Neymar das quatro rodas. De tanto Brainpower que ele gastou nessa jogada, aposto que sujou a zorba toda. Não é possível fazer tudo isso ao mesmo tempo sem no mínimo se mijar todo. Próximas duas jogadas de hoje são do rei do universo muso maravilhoso do Eric. Na primeira, ele parou um chute impossível de se parar só pra depois o Rafinho Vergonha do Universo botar a bola pra dentro. É um saco de vacilo esse menino. Confira comigo no replay a jogada de novo. E o chute desse vacilão do Rafinho. Como bônus eu também trago mais uma jogada do mestre Eric, desta vez parando um chute de marcha ré. Nem eu sei como ele fez isso, mas merecia um contrato pra jogar Rocket League profissionalmente depois dessa. Próxima jogada de hoje mostra o AC mais improvável de pistola que eu já vi. Ele mata quatro e o quinto, dá uma vacilada maior que a do Rafinho e não aproveita a chance. Resultado, caixão e vela preta. Fechando a nossa lista, nós mostramos porque você não deve ficar perto dos amiguinhos em nenhum jogo de tiro. Os seis patetas ficaram juntos e morreram feito patinhos. Se bem que patos não deveriam morrer, já que eles são lindos. Enfim, cuidado com granadas matadoras. Bom galera, nós ficamos por aqui. Curtam, inscrevam-se, favoritem e mandem seus lances para a nossa página do Facebook. Os melhores vão pro nosso vídeo da semana que vem. Tchau seus sacos de vacilo. Tchau.